Ai ai galera, tá meio difícil aqui hackear as coisas aqui no Broke Heaven, acho melhor até desligar esse computador Porque hoje galera, eu, Arthur Gamer, vou estar ensinando a vocês 5 maneiras super rápidas, fáceis e simples de trollarem seus amigos no Broke Heaven do Roblox E ai, é claro, eu não vou fazer sozinho, vou fazer com o Dave Gamer e com a Nanda Gamer em ligação, mas onde será que eles estão? Eu tinha visto eles e eles estavam indo para a delegacia de polícia, e por isso já estou aqui com a minha lanterna, caso eles estiverem em um lugar secreto que é super escuro Para nós começarmos esse vídeo, vocês já devem estar até ouvindo a ligação deles, mas o que importa é procurar eles Talvez galera, eles devam estar escondidos talvez, eles devem estar escondidos talvez Será que eles estão escondidos? Vamos descobrir galera, se eles estão escondidos Eu sei onde fica o esconderijo da delegacia É só vir aqui galera, em qualquer uma das celas, aí eu venho aqui, aí eu pulo aqui, pronto, agora é só ligar a lanterna Opa Epa, onde eles estão? Onde eles estão? Ué Ué, onde eles estão mano? Mano, onde eles estão? Mano Mano Galera, eu vou revelar galera, eles estão aqui na delegacia Quer dizer, eu não sei se eles estão na delegacia ou não Mas eu vou perguntar para eles na ligação Dave, Nanda, fala oi para a galera Oi Então, onde vocês estão? Uma mulher me prendeu no hospital, velho Na máquina de alixir Deixa eu ir te salvar, deixa eu ir te salvar Dessa mulher inútil Yeah, Dave Yeah, Nanda Essa aqui é a Nanda? Cadê a Nanda? Essa aqui é a Nanda? Não é Não, eu não sei onde eu vou ficar Cadê você, Nanda? Na delegacia Oxi Mas eu não sei aonde Dave, vamos procurar na delegacia Pega seu skateboard Pode, eu estou escondida por dois Tá A gente vai tentar te encontrar, Nanda Nanda Gamer É vídeo de Arthur e Gamer Dave e Gamer E Nanda Gamer Eu vou ver dentro das Sei lá, Arthur Eu vou ver no helicóptero Não, eu não estou vendo as lá não Não estou vendo as lá não Então eu vou ver no helicóptero Ah, como que voa com essa merda? Eita Você não tem prêmio Prêmio? Precisa de prêmio para voar, né? É Ah Nanda? A ligação dela caiu, Dave Tá reconectando, Dave, a Nanda Vai cair a ligação da Nanda, Dave Eu estou no esconderijo Eu estou no esconderijo A ligação da Nanda caiu Mas deixa eu ver aqui Você está no jogo A Nanda ainda está no jogo, Dave Só a ligação dela que caiu E chega E agora, né, Dave? E agora? Não vai ter que pôr ela na ligação Porque ela não está no esconderijo Tá Mas ainda está no jogo Dave, está impossível encontrar a Nanda, hein? E assim que ela deixa a Nanda? Onde? Já sei Ô, Dave, calma aí Que a Nanda está ligando no meu celular Deixa eu adicionar ela na chamada Beleza, pode seguir Tá Aqui, ó Adicionar Agora eu vou recusar A Nanda tem que atender, Dave Que eu estava ligando no meu E aí, Nanda? Cadê tu? Ô, gente A Nanda não caiu, tá? Mas cadê tu, Nanda? Cadê tu? Eu acho que eu saí do jogo Eita Saiu? Saiu mesmo Eu olhei aqui A Nanda saiu Mas entra aí de novo, Nanda E vai ser seu personagem Porque agora Nós vamos ensinar As três maneiras De enganar seus amigos No Broke Heaven RP Junta todo mundo Aqui na fonte Junta todo mundo Aqui no chafariz Deixa eu até tirar Essa londrana Daqui da mão Vem todo mundo Fica aqui do meu lado Pra nós começar o vídeo Fica aqui, Dave Fica aqui Olha essa menina aqui, Dave Que chata Essa menina Deixa eu dar o wave Deixa eu dar o wave Deixa eu dar o wave Só porque foi começar A acontecer com o Arthur Não é que tinha Já começou A acontecer comigo Pra mim já pareceu Que você entrou, Nanda Agora cadê você? Pra mim Eu vou construir Aê, Nanda Bota seu nome Bota seu nick Bota seu nick Nanda Gamer Não preciso botar Hackeadora Vem cá, Dave Vem cá Bota seu nick Dave Gamer Do meu lado Eu já coloquei Eu já coloquei Não precisa Não precisa Então vem pro meu lado Vem pro meu lado Aí você vai ver Que eu tô macabro Aí você vai saber Qual eu Aí o vídeo Vai ficar sem graça Tá A gente vai ensinar Logo o primeiro método Só deixa A Nanda Colocar aqui O nick dela Nanda Gamer Aí você chega aqui Dave Pra você mostrar O primeiro método Que o Dave Já até entregou Mas você Do mesmo jeito Mostra o primeiro método Tá bom, Dave? Só espera Isso A Nanda Já colocou o nick Eu não tô tão macabro Não Mas vem aqui Dave Pra gente ensinar Qual que é essa trollagem Peraí Só deixa eu colocar Eu só deixo Eu me preparar E é o que vou falar Você Só vai ficar lá Gravando Eu Tô Eu ia logo Colocar uma cabeça De pé pra Big Grátis Ah, então Você tem quantos Você tem quantos Escritos Quantos Robux? Quantos Robux? Eu acho que é 41 Da última vez Eu ouvi É 32 Da última vez Que eu ouvi Era 41 Deixa eu ver Se tá gravando Gente, a gente Vai ter que esperar Tirar um desconto Pra o Dave Chegar aqui Voltamos já Então galera O primeiro método Galera Dos cinco Que é pra trollar Os amigos É você vestir Uma skin Muito assustadora Galera Igual essa que o Dave Tá, né Dave? É E você vai ficar Se ele perguntar O que tá acontecendo Você fala nada Você fala que não sabe De nada Vamos dar um exemplo Pra quem não entendeu Vai, Dave Fica perseguindo Eu ou a Ananda Ah Você sabe De alguma coisa Não, não sei De nada Então galera Esse foi o primeiro método Segundo método Galera Quem tocou a campainha Pra isso Vamos nos teletransportar Para as nossas casas Deixa eu teletransportar Aqui pra minha casa Eu tenho Eu saio do jogo Sem querer Não, na verdade Gente Eu tô sem casa Por enquanto Tá bom Tá Tente expulsar Essa menina do jogo Dave Dave Tente expulsar Essa menina do jogo Eu não sei quem é É a menina Que tá aqui Do seu lado Vem cá Vem a menina Que tá do seu lado Já posso tirar O Lord's King Pelo amor de Deus Já pode Duh Mas tá bom Galera A gente vai esperar Galera O Dave Tirar essa skin Pra nós Gravar o vídeo De novo Voltamos Já Então galera O segundo método Aqui galera Pra trollar Seus amigos No Brookhaven É esse aqui Quem tocou a campainha Pra isso galera Eu vou entrar Aqui na minha casa Aí galera Qual de vocês dois Quer tocar a campainha O Dave ou a Nanda Nós dois Não só um pode Vai Dave você toca Aí eu vou falar Ei Foi você que tocou Aí você fala Que foi a Nanda Tá bom Dave Mas eu recomendo Agora você falar Que foi outra pessoa Mas primeiro Tem que se certificar Que o seu amigo Joga com o som ligado Então deixa eu aumentar Aqui o volume Aff 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 Ei Foi você que tocou A campainha Não foi a Nanda Eu não Então quem tocou Minha campainha Esse daqui galera O terceiro É muito engraçado Mas Não é tão Não vai deixar Seu amigo confuso Mas vai deixar Ele muito bravo Sabe o que Que você faz galera Você vai precisar De um meio de transporte Alguém adivinha qual Vem cá Não vem cá São só mais três métodos Com esse Vem rápido Dave Não fica mais Se atrasando Não fica mais Se atrasando Vem Nanda Vem Vem Nanda Vai Você precisa desse Meio de transporte Aqui Não dá Nanda Pra desligar Não O meu Boa A gente tem que Saber qual é qual Já saiu O da Nanda Vai ser preto E o meu vai ser E o meu vai ter nome O seu D Vai ser marrom Sem nome O meu vai ter nome Mas vai ser marrom Vai ser Pé O meu vai ser Pé De Pano Que é o cavalo Do pica pau Calma aí gente Calma aí Calma aí Lê o meu Pé de pano Deixa eu ver Lê aí o meu gente Cocô Tá fumando Z de zebra Tchau Nanda Z de zebra Depois do Z de zebra I de igreja Desliga Nanda E depois de I de igreja N de navio N de navio H de hipopótamo O de ovo Acabou depois do O Beleza galera Nanda Ela teve que sair Mas vamos te mostrar galera Como que é essa trollagem Então eu vou pintar o meu de preto Deve Pé de pano de preto Ok Deve Você Deve Posiciona Deve Entra aí na sua casa Deve Entra aí na sua casa Não Deve Agora tranca a porta Tranca a porta Já tá trancada Aí galera Você deixa o seu cavalo Aqui na frente Ô Deve Você não trancou Tranca aí Agora galera Você deixa o seu cavalo Aqui na frente E desce Aí quando a pessoa Chegar aqui Você sai correndo E fala que foi outra pessoa Que deixou o cavalo aí E E aí depois você revela Que foi você Que vai deixar o seu amigo Muito bravo Nossa galera Mas como o seu amigo Vai ficar bravo Vamos dar um exemplo aí Deve Deixa eu só tirar o meu cavalo Daí pra dar um exemplo Aí Deve Eu vou deixar o meu cavalo É Aí na sua frente Aí Eu vou sair correndo Tá bom Vai Você pergunta quem foi Que deixou o cavalo Ei Arthur Vem aqui O que? Vem desse cavalo Não foi eu que deixei aí Não foi eu que deixei aí Foi sim Não Foi aquela menina ali Foi aquela menina Que eu tô olhando Mentira Não Eu sei Foi essa menina Eu vi ela colocando É mas eu tava olhando aqui Na minha porta Eu vi você Tá Deve Já foi A próxima galera É A trollagem da maca Quem aí sabe o que é a maca galera Só deixa eu tirar aqui o cavalo Vem cá Deve Pra essa trollagem da maca Tira o cavalo também Deve Pra quem não sabe galera A maca É esse item aqui Que eu peguei Esse item que eu peguei É a maca E a gente vai trollar Essa menina com a maca Você fica pegando ela galera E aí quando a menina sair Você fica pegando ela O tempo todo Fica pegando a pessoa O tempo todo Com a maca Aí galera Se você juntar Essa trollagem aqui galera Com a trollagem de Vestir a skin assustador E perseguir seu amigo Vai ficar mais Vai ficar mais legal ainda Só vamos ver O que essa menina vai falar Que menina é essa? Ah tá É a menina que construiu ali Vamos pegar essa menina Com a maca Ela já entrou Vamos tentar Deve Pegar ela com a maca Vamos nós dois No mesmo tempo Um Vamos nós dois Deve 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 vem cá No três a gente vai Um Dois Três Aí é boa Vou atravessar Boa Valeu Deve Valeu Agora me pega Tá vou te pegar Vou te pegar E Deve Agora é pra combinar Deve Essa trollagem aqui Com a do zumbi Que aí tenho certeza Que vai ficar muito bravo Oxi A maca tá bugada Ô maca Entra Oxi Deixa eu te pegar Deve Você só fica do lado de fora Tá Mas deixa eu se concentrar no objetivo Que é pegar a menina Oxi A menina saiu do jogo Deve A menina saiu do jogo Vamos naquela casa De robux Corto pra casa De robux Tá Boa Deixa eu pegar a maca Também Peguei a maca Que na real Galera São só quatro Jeitos De trolar Entra Entrei no carro Sem querer Ele entrou no carro Acabou Não Eu vou entrar no carro Eu não vou deixar ele fugir Vai Deixa eu entrar no carro também Entrei no carro Junto com você Meu Deus do céu Deve Que engraçado Tamo atrás do carro dele Ele vai tirar o carro Oxi Ele falou Get bro Sai chato E agora Vamos pra última maneira De trolar seu amigo Vem cá Para a gente te mostrar A última maneira Que é a clássica A clássica Teleporta pra nossa casa Teleporta pra nossas casas Para a gente Fazer a clássica De trolar os amigos E esse daqui Também galera Pode trolar qualquer pessoa Teleporta pra minha casa Teleporta pra minha casa Então galera Pra isso eu vou pegar Dois itens Que vocês vão precisar Que são Esse aqui E Esse aqui Vão precisar Desse item aqui E Desse item aqui Vocês já devem saber né Vocês tem que ficar pequeno Galera Você tem que ficar pequeno Só pequeno Dá pra fazer essa trollagem Deixa eu ficar pequeno então Beleza Voltamos já Voltamos galera Que a minha mãe Ama atrapalhar o vídeo Mas enfim galera Vocês vão Tem que fazer isso aqui ó galera Na porta da Da casa da pessoa Vamos junto Tem que ficar Colocando e tirando da mão Bem rápido E tem que ficar Arrastando pro lado Até vocês conseguirem Atravessar a porta Aí galera Vocês procuram O cofre da pessoa Né Procuram o cofre da pessoa Aqui é o banheiro Deve Achei o banheiro Me avisa se achar o cofre Aqui Aí galera Vocês veem Coloca C4 aqui Clica nesse botão aqui E rouba o dinheiro Isso que é A última trollagem Agora teleporta pra casa Deve Teleporta pra minha casa Rápido Boa Não tchauzinho Beijo Já acabou Eu vou fazer minha edição Que amanhã eu tenho prova Tchau Mas tá galera Então eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Vem cá David Pelo menos encerrar o vídeo Na frente da minha casa Já era Já saí do jogo Eu não vou entrar De novo Porque eu só disse Tá bom Mas então David Deixa eu Terminar sozinho É galera O David desligou Então eu vou terminar sozinho Mas então gente Se for o vídeo Se for inscrito Deixa o like E se inscreve embaixo Tive o sininho Percebendo com vocês E me segue no meu instagram Rouba artigo E faça essas trollagens Com seus amigos Se eles caíram na trollagem Me conta aí Agora gente Fica por aqui Tchau Tchau